Bom dia, meu sexto ano! Tudo bom? Voltando do recreio, tá? Vi aí que teve gente que correu, não foi? Subindo os degraus, cuidado pra não cair, certo? Vamos lá, todo mundo voltando pra sua banca, todo mundo voltando pro seu lugar. Vocês estão vendo aqui atrás? Significa que eu tô na secretaria, hoje a gravação é direto aqui da nossa secretaria, pra todo mundo matar a saudade. Quem aqui tá com saudade de vir pra secretaria? Fez alguma coisa errada, o professor mandou vir pra secretaria. Quem é que tá com saudade? Muito bem, ó, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de terça-feira, né? A gente fez um passeiozinho virtual por Londres, eu mostrei umas fotos da equipe que nós fomos lá em 2015, torcendo, torcendo pra que a gente consiga fazer outra equipe, né? Assim que passar tudo isso, se Deus quiser, e ele vai querer, e vai passar, e a gente vai voltar um pouco mais à normalidade, né? Assim? Jóia! Aí nós falamos de Londres, eu mostrei umas fotos, deixei lá o QR Code, né? O QR Code, pra você fazer também um passeio virtual pelo Museu de História Natural de Londres. Muito bonito. Hoje eu vou mostrar outras coisas. E ficamos com o exercício da página 184. Não foi assim? Legal. Página 184. A gente ia ter que colocar a numeração de acordo com cada figura, né? O nome de cada um. E lembrando aquilo que a gente tá estudando, que é o there is e o there are, agora com sua forma negativa. There isn't ou there aren't, que é o verbo haver ou existir. There is e there isn't, eu uso no singular. There are ou there aren't, eu uso no plural. Não foi assim? Jóia! Então, primeiro nós vamos corrigir. E depois a gente vê o que é que vai fazer, tá bom? Mas não perde essa aula, porque tem passeio legal. Então, fica aí. Pega teu livro, livro 2 de inglês. 2, 2. Já estamos no livro 2 de inglês. Então, se liga aí, você que tá perdendo aula, tá? Cuida, cuida. Livro 2 de inglês, abre na página 184. Vamos corrigir. Sem brincadeira, sem conversa paralela. Vamos lá, meu sexto ano. Bom dia pra todo mundo. Página 184. Aguardo vocês. Muito bem. Então, vamos lá. Nós começamos a unidade 2 falando de Londres, certo? Então, nós temos aqui, na página 183, as palavras Tower Bridge, a ponte da torre. Buckingham Palace, que é o palácio de Buckingham, que é a residência oficial da rainha de Londres, né? Da Inglaterra. Madame Tosso, que é um famoso museu, que é aquele que tem as réplicas dos artistas em cera, né? Em tamanho real. Temos a The London Eye, que é aquela roda gigante que até tem aqui, né? A foto do professor Del, aqui na secretaria. Tem o Hyde Park, que é o parque que corta toda a cidade de Londres, né? E tem uma área verde muito bonita, gente. Eu vou mostrar a vocês também. Eu mostrei na outra vez. Já mostro de novo, né? Nesse próximo... Nessa próxima visita que a gente vai fazer. E, por último, The Natural History Museum, o Museu de História Natural de Londres, que foi esse que, no QR Code aqui, ó, né? Da página 186, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui. Não, 185. Nesse QR Code aqui, ó, você podia fazer uma visita virtual no museu. Mas, vamos lá. Começando da página 184, eu tenho as figuras e eu tinha que numerar de acordo com as figuras. Então, para a gente ir na ordem, eu tenho assim, ó, Tower Bridge, ou seja, a ponte da torre. Tower Bridge. Ó, vê que aqui eu tenho uma torre. Aqui eu tenho outra torre. E aqui passa carro. Aqui em cima é um mirante, gente. Professor, entra aqui, tem o que ver. Entra, entra aqui, tem o que ver. É como se fosse um pequeno museu. Tem umas coisas legais, né? Mas, na verdade, é a ponte mais antiga que passa pelo rio Tamza. O rio Tamza foi aquele que eu falei na aula passada. Não foi assim? Ih, já apareceu duas vezes aqui. Deixa eu tirar um aqui. Tirar esse. Vou ficar só com esse aqui. Legal. Vamos lá. Então, aqui é o número 1, né? Nã-rã. Tam. Número. Viu como apareceu coisa aqui? Deixa eu jogar esse fora. Esse aqui. Droga. Esse fora. Sim. E... Já é azul. Eu não estou conseguindo nada aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Ih, toda vez que eu clico aparece outro. Vamos lá, professor Del. Está se enrolando. Esse fora. Fora. Esse daqui. E... Fora. E... Fora. E... Fora. É legal, gente. Mas, quando dá problema assim, né? Vamos lá. Aqui, número 1. Foi assim? Já é. Esse daqui. Deixa eu tirar daqui para ninguém se atrapalhar. Pronto. Eu acho que eu consegui agora. Ixi. Pronto. Será que foi? Foi. Vamos lá. Então, Tower Bridge. O primeiro. Ok? Voltei aqui. O segundo era... Qual era o segundo? Segundo, segundo, segundo. O segundo era... A Buckham Palace. A residência oficial da rainha Buckham Palace. Quem acertou? É o único canto que tem um palácio aí, né? Então, aqui, Buckham Palace. Que tem aquela... Número 2. Buckham Palace. Que tem aquela estátua da rainha Vitória. Lembra que eu mostrei da outra vez? Deixa eu botar aqui que eu vou botar o número 1. Legal. Deixa eu puxar. Ih, rapaz. Esse número 1 aqui está me dando problema, não é, gente? Vamos ver se eu consigo aqui. Agora eu acho que foi. Esse número 1 vem para cá. Legal. Agora foi. Jovem. Número 1. Tá lá? Tower Bridge. Número 2. Buckham Palace. Número 3. É o Museu da Madame Tussaud. Ó aqui, ó. Claro que esses não são os verdadeiros. Então, são bonecos de cera. Esse museu é famoso. Tem vários locais do mundo todo. Tá? Cada localidade vai ter... Cada localidade vai ter personagens daquela localidade. Por exemplo, tem um museu desse de Madame Tussauds, que é em Hollywood, nos Estados Unidos. Então, claro que nesse local, o que vai ter são os artistas de Hollywood, os artistas de cinema. Não é verdade? Então, está certo. Quem botou aqui, ó. Número 3. Feito? Vamos lá. Número 4. Número 4 era o London Eye, a roda gigante de Londres. Esse é fácil porque todo mundo, pelo menos, já viu uma foto aqui na secretaria, que o Professor Del está dentro dessa London Eye. Né? Muito bem. Vamos lá. 5. 5 era Hyde Park. Hyde Park. Claro que só pode ser esse, né, gente? Onde o cara está andando aqui de bicicleta. Hyde Park. É o parque mais famoso e o maior parque de Londres. Hyde Park. O pessoal faz piquenique. É como se fosse uma praia, gente. Faz piquenique. Sai para pegar sol quando é verão. Legal. E por último, The National Museum. Vamos, meu povo. Veja como hoje o meu computador está lento, né, gente? Mas ele chega lá. É muita coisa que já fizeram no bichinho. Ele fica tímido. E o sexto aqui, ó. Já. Agora foi. Corrija aí, por favor. 4 e 2. London Eye. Buckham Palace. Tower Bridge. Hyde Park. 1 and 5. Madame Tussauds. E... The Natural History Museum. Feito? Corrigido? 4, 2, 1, 5, 3, 6. Já é? Legal. Aqui, ó. Eu tinha que colocar nos locais aqui o que era positivo e negativo, o que era singular, o que era plural. Esse estava fácil demais, porque aqui no positivo singular, positivo singular, só podia ser there. There is. Isso. Ou there is. Quem gosta de fazer assim, ó. Ou there is. Tanto faz um, tanto faz outro. Ok? E no positivo plural, aí sim, só tem um. Só pode ser there are. Feito? Muito bem. Muito bem. Ou there is. Ou there are. Na negativa. Na negativa, eu vou ter there isn't. Na negativa, singular. Não é? Aumentar aqui pra poder sair. Parará, parará. E baixar um pouquinho. There isn't. Ok? E no plural, there aren't. There aren't. Esse era só isso aqui, ó. Era fácil? Corrige aí. Não precisa mandar pra mim. Só corrija. Só corrija pra você não errar. Porque daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui. Eu vou ensinar como é que a gente vai fazer esse daqui. Tá bom? Corrigiu esse? Corrigiu esse daqui de cima? Não precisa me mandar. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Feito? Joia. Respira. Passaporte na mão. Legal. Ó. Vê que aqui tá o Facebook, né? É o Facebook de Tio Dão. Vê que aqui eu tenho, ó. Museu de História Natural. Tá? Lá de Londres. Aqui, ó. Aqui também você abre lá. Vê só. Aqui nós estamos dentro do ônibus. E estamos indo em direção ao museu. Você vai ver aqui coisas interessantes. Aquilo que o professor Dél falou da chamada mão inglesa. Professor, o que é isso? Se fosse aqui no Brasil, essa pista daqui, ó. Que não tem carro. Essa pista daqui, tá? Os carros iriam daqui pra cá. Só que essa pista aqui, é a pista da volta. Os carros vêm daqui e vão pra cá. Tanto que a gente tá na outra pista. Isso daqui é uma calçada, ó. Que divide essa pista pra essa. Ou seja, eles dirigem da maneira diferente da nossa. Né? Aquilo que o Dél falou. Tá vendo aqui, ó? Ó. Nós estamos nessa pista aqui. E eles voltam por essa pista aqui. É o que eles chamam de mão inglesa. O motorista fica desse lado aqui, ó. Igual a esses carros aqui. Esse carro motorista tá aqui, ó. A direção é totalmente do lado contrário dos carros daqui do Brasil. É bem legal. Tá? Aqui o táxi, ó. Aqui, ó. Não tem motorista. Tá vendo? O motorista tá lá do outro lado. Aqui, ó. Tá? É, gente. É bem legal. Bem interessante. Gente, aqui seria as costas, digamos assim, os fundos da prefeitura lá de Londres. Né? E lá também tem... Tem... Como é? Redutor de velocidade, né? Quem andar fora da linha. A maioria... A maioria dos prédios vão ter esses leões aqui, ó. Como... Como estátuas, né? Que é o símbolo da monarquia. Tá? Vamos lá. Aqui também. Vamos lá. Pronto. Essa seria a frente da prefeitura. Claro de Londres, né? Olha as árvores como estão. A gente tava no final do outono pra início da primavera. Que foi aquilo que eu falei na aula passada. Não foi verdade? Vale? Isso. Vamos lá. Seguindo em frente. Isso tudo a gente tá dentro do ônibus, tá, gente? Esses ônibus assim, ó. Dois andares. Todo de vidro. Tudo aí a gente tá dentro do ônibus. Tá? O Big Bang. Aqui é a... Seria como se fosse o centro mesmo da cidade. Aqui é o parlamento inglês. E aqui é o Big Bang. Aqui a gente não entra. Não tem visitação, né? Aqui geralmente o pessoal tira foto aqui pelo lado de fora. Não tem visitação por dentro. Porque é um prédio público. Na época que nós fomos, tinham várias esculturas desses ônibus de dois andares. Várias, várias, espalhadas na cidade toda. Esses ônibus de dois andares, né? Com vários desenhos. Era bem interessante. Era uma... Como se fosse uma mostra de arte, né? Essa é a rua principal de Londres. Onde só tem, digamos assim, lojas caras. Caras, 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 caras. Várias também estátuas e monumentos, né? Com as conquistas, com as batalhas. E vamos em frente. Aqui, gente, é o prédio. Esse daqui, ó. A partir daqui pra frente, é o prédio do Consulado da Austrália. Tá? Então, essa parte aqui, ó. Já começa o Consulado da Austrália lá em Londres. Tá? Aqui é a frente do Museu de História Natural. A frente do museu é essa daqui. Aqui você tem Letícia Padilha. Micaele. Não apareceu aqui. E Anália. Na época, estudantes nossos que foram conosco, né? Vamos lá. Tia Marcela. Tá aqui. Era professora de inglês da época. Aqui eu tenho o Antônio Bento, Carlinhos, Geraldo, Rodolfo, Antônio Neto. Aqui, Maria Rita. E aqui, Rodrigo. Era da nossa equipe. E tava fazendo sol, gente. Lembra aquilo que eu falei da outra vez? Fazendo sol e todo mundo encasacado. E tudo é fila. Vamos entrar no Museu de História Natural. Logo na entrada, ele tem esse dinossauro aqui, ó. Em tamanho real. Gente, esse museu é enorme. Em um dia só, você não consegue dar conta, desculpa, do museu inteiro. Ele é muito grande. Tem muita coisa pra se ver, né? Que chega ao passo de você só conseguir uma ala pra poder ver, tá? Vê. Tem dois andares. A construção dela, dele, é toda em forma de arcos. A construção dele também é tudo bonito, tudo... É como se fosse tijolo aparente, mas é uma espécie de pedra de lá, gente. Aqui, ó. Dinossauro. É difícil você chegar perto pela quantidade de gente que tem. É dificílimo você chegar perto. Mas ele é de tamanho real. Bem, bem legal. Nós fomos mais pro lado da área de fósseis. Então, aqui é o fóssil de uma tartaruga gigante. Tudo isso são descobertas lá dele, tá, gente? Uma águia empalhada, também de lá. Tá, tartaruga. Uma raposa, também empalhada. Todos os animais naturais. Ah, aqui eu tirei porque na época que nós fomos, todo mundo sabe o filme que tava em cartaz, né? Qual é o filme que o animal corre atrás desse negocinho daqui? É a Era do Gelo, né? Era o filme que tava em sucesso. Gente, ó isso daqui. Isso daqui é um fóssil de um dinossauro de baleia, né? Pra quem gosta de dinossauro, sabe o que eu tô falando. Vê o tamanho dele. Pega uma parede inteira. É enorme. Muito bonito. Aqui, vários fósseis encontrados lá. Pessoal, como é que eles encontraram isso? Em escavações, em pesquisas, né? Assim, ó. Geralmente eles encontram assim, né? Na Terra, quando vão fazer alguma coisa, localizam. Tá? Essa parte, deixa eu voltar aqui, ó. Essa parte daqui, essa daqui, é só essa parte, essa daqui, ó. Desse dinossauro aqui. Né? Que deve ter entre 154 a 152 milhões de anos. Né? Legal. É só um osso dessa parte aqui, ó. Dessa parte, pega um pouco da perna e das costas aqui. É só esse osso. Aqui outro dinossauro, tá vendo? Como se fosse um cachorro. Tudo isso em tamanho natural. Ah! Professor, por que só tem a foto aqui da Herminim? Porque a gente dividia por grupo. Então, tinha um grupo que ia com a professora Marcela. Tinha um grupo que ia com o professor Del. Tinha um grupo que ia com outro pessoal do Wii. A gente dividia. Porque como era muito grande, cada um tinha que ter um grupo responsável. Tá? Vê só. Aqui eles pegaram como se fosse um galho de uma árvore e colocaram vários pássaros empalhados, claro, tá? Pra ver a diversidade de árvores só lá de Londres. Então, é como se fosse um viveiro, só que é um viveiro de pássaros empalhados. Um monte, gente. É um monte de passarinho. Entende? Então, é o mesmo aqui, ó. Dois cisnes, tá? Isso é só uma ala do museu, gente. Só uma das alas do museu. Pronto. Aí, aqui a gente saiu da ala que estava e veio pra essa ala daqui chamada Air, que é a ala da Terra. Esse globo, ele fica girando, ele fica girando, ele fica girando. Então, aqui, né? Elas parecem que estão tocando, mas não estão. É um pouco distante. No giro, estava mostrando a América do Sul. A Anália estava mostrando a América do Sul. A Letícia estava mostrando o estado de Pernambuco. E Mica, a nossa cidade aqui. Bom conselho. Isso você pode mostrar. Ele fica girando. É bem legal, bem legal. Aqui o continente africano, ó. E por aí vai. Muito bom, gente. Aqui já é outro dinossauro. Tá vendo? Todo em tamanho natural. Pra quem gosta de dinossauro, sabe o nome de cada um. Aqui seria um... Antes do rinoceronte, gente. Mas também está fossilizado. Como se tivesse mumificado aqui. Em tamanho natural também. Bem legal. Aqui também, ó. É outro... Mais parecido com o cachorro. E vê só. Tá vendo esse balde aqui? É porque tem a goteira lá também. Tá vendo? Aqui não é só aqui que tem goteira. Aqui são pedras preciosas. Gente, aqui a gente já está na área das pedras. Aqui é uma área que só tem pedra preciosa. Sim, o fotógrafo agora tremeu. Tá vendo aqui, ó. Só pedra preciosa. Ih, o fotógrafo aqui tremeu também. Não foi? Ó. Isso é um quartzo. Tá vendo aqui, ó. Só pedras, pedras, pedras. E todas têm a sua história. Todas têm a sua composição química. Né? Vê essa daqui, ó. Isso é uma pedra de sal. É a parte dos minerais. Aqui, Mika é uma espécie de pedra. E ela fez questão de tirar que era o apelido dela, né? Mikaelle. A gente brincava que era a seção que era só dela. Aqui, ó, gente. Sabe que animal é esse? Isso. Um escorpião de batalha. É enorme. Enorme, enorme, enorme. Aqui, ó. Mr. Sir Charles Darwin. Né? Que é o do... O da teoria da evolução. Ele também está em tamanho natural, né? O museu é em grande homenagem a ele. Aqui é o Rodrigo de Costa. Essa ala que nós entramos aqui é porque ele é bem escuro. É uma ala só de geração, né? Das fases evolutivas de um bebê. Ele é bem interessante. Foi tudo isso enorme, enorme, enorme. Tudo muito grande. Tá? Vou te passar aqui rapidinho. Senão a gente não volta. Isso é a parte minimalista. Encerrou? Não? Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Vamos lá. E aí, meu Facebook? Nada? Ah... Vamos ver o que é que eu tenho aqui. Acabou a nossa viagem. Vai ficar para a próxima. Não está abrindo o restante. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é que vai ter aqui. Das obras eu já passei. Do mundo das pedras. Aqui temos mais. Mr. Charles Darwin. E... Acabou? É, acabou. Porque aqui, ó. Onde a gente está andando aqui. Ó. Esse daqui a gente já está do lado de fora indo para o Hyde Park. Aqui já é a parte do Hyde Park. Do parque que a gente falou. Tá? Que era um pessoal do México. De uma escola do México que também estava com a gente. Veja, gente. As árvores todas saindo do outono e entrando para a primavera. Tá? Esse é o Hyde Park. O pessoal faz tudo aqui. Corre. Toma sol. Enfim. Aqui, ó. Um pedalinho aqui. Tá? É um dos parques mais completos e... E... E utilizáveis de Londres. Vale muito a pena. Feito? Ficaram com água na boca. Muito bem. Voltando para o Brasil em 3... 2... 1... 1... Voltei. Vê só. Legal, né? Pois é. Muito bem. Mas vamos voltar. Voltando aqui para a página 184. Poxa, professor Del. É, mas vamos voltar, gente. Vamos, vamos, vamos voltar. Voltando para aqui. Eu vou escrever frases em português. E vocês têm que colocar em inglês. Tá bom? Eu vou usar theirs ou there is. There are. There isn't. E there aren't. Ok? Joia! A primeira frase que eu vou colocar é esta. Vê como eu abri aqui, Jesus. Deus do céu. Não? Não foi um monte agora, não foi? Caramba. Eu apago esse. Esse é o meu mouse que está desse jeito. Apago esse. Esse. E... Agora vai. Bora. Bora. Agora vai. Muito bem. Bora lá. Eu escrevo em português e vocês colocam em inglês. Ok? Joia. Então, bora lá. Não existem dinossauros na Terra. Primeiro já foi. Ok? Legal. Segunda. Atenção. No singular e no plural. Ok? Então, bora lá. Existe um belo lago no parque. Segundo já foi. Ok? Terceiro. Terceira frase. Usando deris, usando derare e o restante. Tá? Existem... Alguns carros na rua. Ok? Legal. E a quarta frase. Vamos lá. Não há... Uma... Pessoa... Que... Não... Goste... De... Londres. Eita! Essa eu puxei o saco de Londres mesmo, não foi? Muito bem. Quatro frases. Duas positivas. Uma no singular e outra no plural. Duas negativas. Uma no plural. Outra no singular. Mãos à obra. Não adianta ficar sonhando com Londres. Não por enquanto. Vamos sonhar mais na frente. Tá bom? Vou deixar... 40 segundos. Tá bom demais. 40 segundos. Não. Nada de choro. Nada de vela. 40 segundos. Faz essas quatro frases e me manda. Tô esperando. virar a normal. Não pode ser quePS cyclic. ским o alô. Assim. Amém. Legal, terminou esse daqui, manda para mim, tá bom? Legal, agora pessoal, vamos para a página 185, que eu tenho o seguinte, vai ser o exercício que a gente vai fazer agora. Sam e Clara estão em Londres. There are, existem vários lugares que eles querem visitar. Eles estão em um hotel, olhando alguns travel flyers. Travel flyers é o que a gente chama de filipetas, daqueles papéis que tem as propagandas dos lugares. Tá? Onde você acha que eles deveriam ir? Aí vê que tem a foto do Museu Nacional, né? Jóia? Aí, o Museu de História Natural de Londres. Agora vê só, esse é o nosso exercício. Eu vou colocar o diálogo aqui. Veja que você tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco espaços para completar. Você vai ouvir o diálogo. A maioria aqui, ó, para completar, ou você vai completar com are there, ou com is there, ou com there is, ou com there are. Esses espaços aqui, você vai completar com um desses. Agora, você vai ter que escutar o que eles vão falar. Entendido? Então, vê só. Eu estou nesse exercício aqui, do Listen, da página 185. Escuta. Vamos lá. Bom, Clara, você gostaria de ir para o Natural History Museum ou para o Madame Tussauds Wax Museum? Eu não sei. Eu gostaria de ir para ambos os museus. São eles animais no Natural History Museum? Sim, há. E há. E há dinossos, também. É há um café? Sim, há um café. E há um barco, também. Ok, primeira vez. Vamos de novo. Bom, Clara, você gostaria de ir para o Natural History Museum ou para o Madame Tussauds Wax Museum? Eu não sei. Eu gostaria de visitar ambos os museus. Há animais no Natural History Museum? Sim, há. E há dinossos, também. Há um café? Sim, há. Há um barco, também. Ótimo. Vamos lá para o Natural History Museum, primeiro. Ok, terceira vez. Vamos lá. Bom, Clara, você gostaria de ir para o Natural History Museum ou para o Madame Tussauds Wax Museum? Eu não sei. Eu gostaria de visitar ambos os museus. Há animais no Natural History Museum? Sim, há. And there are dinosaurs, too. Is there a café? Yes, there is. And there's a shop, too. Great! Let's go to the Natural History Museum first. Última chance! Well, Clara, would you like to go to the Natural History Museum or to Madame Tussaud's Wax Museum? I'm not sure. I'd like to visit both museums. Are there animals at the Natural History Museum? Yes, there are. And there are dinosaurs, too. Is there a café? Yes, there is. And there's a shop, too. Great! Let's go to the Natural History Museum first. Muito bem. Então, vê só. Lembre que esses espaços aqui ou você vai completar com Deris ou com Derari ou com Are there ou com Is there. Tá? Por quê? Veja que agora ele está falando aqui, ó. Ui, passei. Agora. Ele está falando quando você faz uma pergunta e quando você tem uma resposta. Essas perguntas aqui estão no singular. Essas perguntas aqui estão no plural. Então, completa aí, ó. Para que eu faça uma pergunta no singular, eu ainda estou usando Deris e Derari. Só que agora eu vou fazer uma pergunta no singular. Então, eu começo assim, ó. Is there a shop in the museum? A mesma coisa aqui, ó. Uma pergunta no singular. Então, eu vou perguntar também. Is there a restaurant in the museum? Essas duas aqui, ó. As perguntas estão no plural. Ora, se para fazer a pergunta no singular eu só fiz trocar o Is, que era do Deris, botei o Is na frente, para fazer no plural, o que é que vem na frente? Isso mesmo. Are there? Simples assim. É difícil? Claro que não, não é verdade? Para fazer uma pergunta, eu só vou botar o verbo na frente. No singular e no plural. Não é fácil? Joia. E para fazer a resposta? Na afirmativa, Yes. Na negativa, No. Ora, se é na afirmativa, Yes. Vê como é fácil, ó. Yes, there, is. E se for na negativa, No. Já está aqui, né? No. There. Isn't. Pergunta o meu sexto ano. Difícil? Sei que não. Sei que tem um monte de gente aí que já está sabendo disso com os pés nas costas. Não é verdade? Joia. A mesma coisa aqui no plural, ó. Na afirmativa, Yes. There. Are. Ou na negativa, No. There. Aren't. Simples assim. Ok? Tá? Então, esse daqui, você já pode copiar. Certo? E lembre que nós já fizemos essa página aqui, ó. Essa das quatro frases que eu botei aqui. Lembra? Isso. Eu escrevi em português e você vai me mandar em inglês. Não é? E o outro, esse daqui, você já deve ter me mandado. Se não me mandou, manda aí. Tá? E o outro que você vai me mandar, ó, que foi do listening que a gente fez, que é esse exercício aqui. Tá? Se você não viu, volta um pouquinho essa videoaula que eu passei quatro vezes. Tá bom? Terminou esse daqui, me manda. Tá bom? Joia? Só isso. A aula de hoje, só isso. Tá? E quem gostou lá da viagem de Londres e quiser ver as fotos de novo, vai lá de novo, dá uma olhada. Tá bom, gente? Me manda os exercícios no privado pra eu poder marcar a presença de vocês. Se tiver dúvida, me chama ou aqui no grupo ou no privado do WhatsApp. Tá bom? Uma boa aula pra todo mundo sem conversa, foco e ação, meu sexto ano. Na próxima aula eu trago umas coisas. Tá joia? Um abraço pra todo mundo. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Beijão. Beijão.